Bom dia galera, serviço sinalizado, kit pia, vidro pintado, a pintura foi feita a cor para poder aproximar o máximo da cor do móvel Foi feita a prateleira também em MDF, a prateleira vai até lá dentro, dá pra ver não, tá escuro Prateleira bem resistente, tem esse perfil de alumínio aqui ó, devido a distância do MDF aqui, coloco sempre um perfil de alumínio aqui no meio pra não dar barriga na prateleira Pode botar bastante peso aqui, mais 5 caixas de leite aí que vai segurar tranquilo Bem fino Na época eu fiz essa janela aqui ó, a janela abre pros dois lados Aí tranca aqui, aí abre aqui também ó Aí eu fiz a porta também ó, porta de 4 folhas, vidro verde Tá aqui a janela que abre correndo pros dois lados É isso aí galera Se inscreva no canal, curte Tem bastante dica aí na minha playlist Na minha playlist É isso aí galera, fui